Saudações, Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje, Alanios, que queria de volta o mestre? Exatamente, rapaz, Alanios, o cara dos desejos aqui comigo hoje, porque nós temos que conversar, rapaz, sobre um problema causado pela nossa querida Kimberly, desde o seu anúncio ali junto com a Jury, entendeu? A gente tem observado aí essa semana e tudo, os comentários da galera, tanto aqui no YouTube, né, nos nossos vídeos e tal, assim como nas comunidades Street Fighter também, o pessoal do Event Hub, eles lançaram uma matéria super interessante relacionada aí à decepção dos fãs com relação à Kimberly, e nós vamos aqui levantar uns pontos sobre isso por conta principalmente do Guy, que é o personagem que, digamos, empresta os seus golpes aí para a Kimberly, sendo ela discípula dele, entendeu? Então, já deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos, pessoal, uma regra do YouTube, se vocês não o ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, tá foda, porque o YouTube não tá entregando nada de conteúdo pras pessoas, então ativem esse sininho pra não perder absolutamente nada, e aproveitem, cara, vou deixar aqui embaixo no comentário fixado pra acessarem aí o nosso grupo no WhatsApp lá de alertas, pra vocês não perderem nossos vídeos, nossas lives, e não se esqueçam da Brasil Game Show 2022, que acontece entre os dias 6 e 12 de outubro aí, nós estaremos lá todos os dias e queremos dar um abraço em vocês lá nesse evento maravilhoso, beleza, pessoal? Então vamos lá, meu querido Alanius, começar a trocar essa ideia aqui, porque é o seguinte, pessoal, desde que a nossa querida Kimberly foi revelada aí com a Jury, entendeu? Nós curtimos a personagem, tá? O design, o estilo dela assim e tal, e eu entendo que algumas pessoas não curtiram, alguns se manifestaram lá no vídeo com relação a isso, e porra, tá tudo certo, sabe? Realmente é normal algumas pessoas curtirem, outras não, só que a aparição da Kimberly junto com o seu moveset ali, gerou um problema ainda maior, né, Alanius? Porque a gente pôde ver que ela carrega muita coisa do Guy por ela ser discípula do personagem, eles já disseram isso, que na história do Street Fighter 6, ela carrega ali, né, as doutrinas do Bushin Ryu, então ela traz muitos golpes do Guy, entendeu? E a gente até levantou esse ponto no nosso vídeo sobre a Kimberly e a Jury, falando que seria realmente uma preocupação muito grande pra nós, porque não teria sentido eles trazerem o Guy de volta, já que tem uma personagem que utiliza basicamente todos os golpes dele. E aí a gente tem visto no decorrer dessa semana, né, Alanius? Muitas pessoas realmente, assim, expressando suas preocupações, um pouco decepcionadas e tal, porque realmente isso aqui, praticamente 100% confirmado que não veremos o Guy, porque não faz sentido, a não ser que eles criem um moveset totalmente novo para o personagem, o que deixaria os fãs ainda um pouco desgostosos, na minha humilde opinião, porque eles descaracterizariam o personagem também, né, Alanius? Eu tenho uma visão, assim, eu gosto de ver o meu personagem favorito sendo desenvolvido, quero ver ele sendo aprimorado ali. O que o pessoal falou, né, é uma coisa do tipo, pô, se tá usando... Opa, não pode falar pra... O pessoal tá falando uma coisa do tipo, pô, se tá usando o mesmo moveset do Guy, traz o Guy. Eu concordo com esse ponto. Mas, se a gente olhar ali, a forma como o Guy aparece, né, no Final Fight Streetwise, Final Fight 3, né, você vê que tem alguns golpes dele ali que a gente não viu em outro lugar, a gente só viu nesses jogos. Então, eu acredito que tenha ainda uma direção pra poder explorar, e agora que ele, né, tem uma aluna, é provável que ele tenha aprimorado, inclusive, os golpes que ele ensinou pra ela. Então, dá pra ele aparecer fazendo coisas mais legais, ainda que com raízes naquilo que a gente conhece. Eu gostaria de ver isso acontecer com o Guy, com o moveset onde ele manda aquela magia de fogo pela palma da mão. Isso é uma coisa que eu queria ver muito. Aquele especial dele no Final Fight 3, onde ele agarrou o cara e começa aquele monte de soco e tal. São coisas que são bem legais. Eles poderiam acrescentar, trazer um Guy diferente. A gente viu, por exemplo, né, o Akuma, o Ryu, o Ken e o Gouken, que são praticantes do mesmo estilo, mas se você pega, por exemplo, o Tatsu deles é completamente diferente de um pro outro. E as formas de lutar também são bem diferentes. Eu acho que essa poderia ser uma diferenciação boa pra fazer com o Guy e com a Kimberly. Acho que eles vão fazer isso? Sinceramente, não. Mas eu acredito que eles deveriam. Pra agradar os fãs, né, cara? É, tem os fãs. Eu acho que seria uma atitude muito sábia da Capcom trazer um Guy brabo ali mais pra frente, sabe? Sim, cara, e eu concordo muito com esse ponto porque eu sou muito fã do Guy, velho. Desde a época lá do Final Fight 1, que a gente jogou lá nos consoles de antigamente, nos arcades e tudo, eu sempre curti ele dali. Por mais que eu tenha curtido o estilo da Kimberly e tudo mais, eu concordo com o pessoal que levantou aí esse ponto de tipo, pô, beleza, se ela tem os golpes do Guy, se ela é uma discípula aí do Bushiryu e tal, por que que já não traz o personagem? Eu entendo essa visão. E o que o Alanis falou, a Capcom realmente poderia fazer, ser bem criativa nesse sentido aí. Ele trouxe bons exemplos como Ryu, Ken, Gouken, Akuma e tal, que utilizam praticamente o mesmo estilo, porém a gente vê que eles têm variações nos seus gameplays. Eles poderiam sim implementar algo nesse sentido pro Guy, pra eles trazerem ele no Street Fighter 6, sendo um pedido muito grande dos fãs. E aí a gente entra no outro ponto, que eu vou até trocar a nossa tela aqui também, né, pessoal, pra gente poder mostrar pra vocês. Nós pegamos aqui um videozinho, por lá da galera do Fight Club TV, é um canal no YouTube também, tá? Eu vou deixar aqui embaixo no comentário fixado pra vocês, o link desse vídeo que nós vamos mostrar aqui. Tem o logo dos caras aqui embaixo também, que é muito interessante. E aqui a gente pode ver um comparativo que eles fizeram da Kimberly com o Guy do Street Fighter 4, mano. Todos os golpes ali sendo mostrados, né, o táxi e tudo mais. E aí enquanto vai mostrando, é um outro ponto que a gente queria levantar aqui para discussão, até que ponto, né, vamos dizer, vale a pena esse negócio de, tipo, pega uma personagem nova, totalmente nova, coloca ela como discípula de um personagem que já existe, e faça este personagem novo substituir o antigo. Sendo que ele tem uma base de fãs, assim, muito considerável, igual o Guy tem. E assim, a ideia é interessante, poder dar uma reciclada e tentar trazer caras novas, mas mantendo ali um certo estilo que o pessoal gosta? Sim, a ideia é interessante. Porém, até certo ponto, porque, como eu acabei de falar, o personagem pode ter uma base de fãs, ele tem, na verdade, né, à medida que eles vão aparecendo ali, ainda mais o Guy, que tem história não só no Street Fighter, no Final Fight também. Então, nesse caso específico, é complicado. E a gente até conversando em OFK e o Alan, a gente levantou o ponto de que, imaginem só se eles pegassem Sub-Zero e Scorpion, que são dois personagens que a gente gosta pra caramba ali, do Mortal Kombat, né? Pegam o Sub-Zero de exemplo, tem a Frost. Imagina se eles passam ali, tudo que o Sub-Zero representa pra Frost carregar esse legado mais pra frente. Muita gente que gosta do nosso querido Sub-Zero não ia gostar de forma alguma, né, Alan? Disso aí acontecendo. Então, assim, eu entendo demais aí a galera que ficou extremamente decepcionada da Kimberly vir com os golpes do Guy e a gente ter essa possibilidade, quase que 100% do personagem não aparecer. E a gente não tá falando de forma alguma aqui que não deveria haver Kimberly. Sim. Muito pelo contrário. Acredita que a Kimberly deveria ser uma coisa, tipo, é a Frost. A Frost, ela tem as habilidades do Sub-Zero do jeito dela. Kimberly, então, teria o Bushin Ryu do jeito dela. A gente viu aí que ela é praticamente um remake do Guy do Street Fighter IV. Isso é um atalho que eles pegaram, na verdade, né? Ah, a gente tem esse personagem do Bushin Ryu e tal. Não, vamos fazer, então, os golpes do Guy aqui mais fácil do que repensar um moveset completo pro personagem e tal. É um atalho. Você teria que reimaginar muita coisa e bolar muita coisa. Talvez, agora é meu ponto de esperança, né? Talvez, essa deva ter sido a decisão exatamente pra que, se a gente for pensar em alguma coisa, vamos pensar pro Guy. No Street Fighter III, eu lembro que eu comentei em algum momento essa relação do Street Fighter VI com o III na questão de roster. Que o III, ele decidiu, né? Por manter ali o Ryu e o Ken, depois foi adicionado a Chun-Li e o Akuma, e trocar todo mundo, mantendo personagens com o mesmo padrão de gameplay. Na época, não foi muito bem visto. Hoje, Street Fighter III, ele é, na visão de alguns, o melhor Street Fighter já feito na questão de gameplay. E eu não tô muito longe de concordar disso, sabe? Mas aí, o que você tem? Você tem um roster que, meu, a galera não abraçou. E foi onde houve essas substituições. Você tem uns caras que jogam de forma muito parecida com a galera do Street Fighter II e tal, que veio antes, mas são personagens completamente diferentes e tal. Você vê os elementos presentes ali. É o que eles estão fazendo com a Kimberly, né? É a mesma estratégia que foi feita lá no Marvel vs. Capcom Infinity, ou quando eles tiraram o Dr. Doom e colocaram, acho que foi o Ultron que jogava de forma parecida, movimento em outras direções no ar e tal, coisa assim. Essas decisões, eu particularmente não gosto. Eu acho que o ponto fundamental é você sempre criar coisa nova, né? E não ficar reutilizando ali, praticamente trocar a skin do personagem. Eu sou a favor de uma Kimberly que seja ela, com as características dela, né? E não uma cópia do Guy. No entanto, não nego. Quando eu vi o trailer, eu fiquei extremamente feliz de ver como a personagem jogava. Eu achei muito legal. Eu fiquei hypado. Fiquei com vontade de jogar, de testar. Exatamente porque ela me lembrou muito ali o Guy. No entanto, fica aqui, né? Um ponto onde eu gostaria que o Guy aparecesse. Então, se ele não está com esse movie set, que ele aparecesse de um jeito diferente. Que a história tenha seguido pra ele e a gente possa ver um Guy que domina o Buxin Yu de uma forma esplêndida hoje. O intuito desse vídeo aqui, pessoal, era justamente esse. É como o Alanis falou no início. Não é que a gente não gostou da Kimberly. Vocês viram no nosso react que a gente gostou sim da personagem. O design dela e tudo. Eu sei que algumas pessoas não curtiram, mas sim, no nosso caso aqui, na nossa humilde opinião, ela ficou sim legal. Mas eu também concordo com essa galera que ficou decepcionada aí dela ser basicamente uma cópia do Guy como o Alanis acabou de comentar. Coisa que eles poderiam trazer o personagem de volta e criar um movie set totalmente novo pra ela. Mas assim, vamos esperar pra poder ver o que a Capcom vai fazer aí no futuro. Eu acho que é bem possível, né, como o Alanis disse aí também, que eles não tragam o Guy por conta disso. Torcemos muito para estarmos errados nesse ponto, mas eu acho que é algo que vai acabar acontecendo. E comentem aqui embaixo também, pessoal, o que vocês pensam a respeito disso, entendeu? Até que ponto pra vocês essa ideia de criar um personagem novo aí em termos de design e reciclar golpes de um personagem antigo atrelando a história, né, pra poder justificar ele ter esses golpes, vocês acham interessante? comentem aqui embaixo o que vocês preferem, se vocês acham essa mudança bacana, se vocês preferem manter ali as origens do personagem que já existe, mas ele introduzir um personagem novo com um movie set próprio. A gente vai adorar ver os comentários de todos aí acerca disso e não se esqueçam novamente de deixar o seu likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. A gente vai ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí e até mais... FUAS! E aí E aí E aí E aí